Hoje, treino de costas. O Bruno não arregou, então a gente trouxe reforço. Eu, Bof, Leandro Pérez. Quem arregar, rodizinho de água. Quatro, vamo, vamo! Vamos, dá mais quatro! Três, dois, sete, vai! Caralho, esse pump que o Bof tá, mano! Bizarro, né? Mais duas! Vai chegar lá embaixo, bora! Mais uma, bora! Você sabia que o Leandro, ele teve que cadastrar outra facial pra entrar no condomínio de casa? Porque... É verdade! Teve que cadastrar outra facial porque não entrou no condomínio de tão gordo que ele tava. Começou, né? Começou o prep agora? Começou... Com força! Total! Não, mas ainda, né? O Dono... O Dono já me conhece, já, né? O começo da preparação ainda tá com três anos de arroz, duzentos e cinquenta de frango. Trezentos de arroz, duzentos e cinquenta de frango? Trezentos de arroz, duzentos e cinquenta de frango, cento e cinquenta de legumes. São três dessa. Meu pós-treino é cem de farinha de arroz, oitenta de whey, de iso-hidro-x, vinte de creatina, quarenta de glutamina e duas bananas. Isso tem uma surpresa. Ah, é verdade. Ele preparou, quer dizer, hoje, terça-feira, é o dia mundial, né, ô feijol? Cada banheira tem trezentos quilos de gelo, cara. Cada banheira tem trezentos quilos. A gente vai até tentar medir hoje a temperatura, que deve tá algo em torno ali de menos sete, menos quatro graus. Ranging de bora é o mais louco. É isso aí, tem que comer, senão não dá conta, né, cara? É duzentas gramas de aveia, sessenta gramas de whey, e aí eu coloco gelatina zero, pra ela ficar durinha e geladinha. Caraca, fica um docinho mesmo. Um docinho mesmo. É, eu já chego você com a câmera na minha cara. Deixa eu cumprimentar todo mundo. Deixa eu cumprimentar todo mundo. Falta uma hora pra gente começar a nossa gravação. Gostei de ver hoje. Você tá, meu Deus, com a perda de computativa. Eu sempre chego na hora. Duzentos quilos de gelo? É. Nossa, que lindo. É gelo, hein? Nossa. Já era. Você enfia o braço aqui? Não tenho medo, só de enfiar. Ó, enfia o braço, ó. Ih, papai. Mano, olha isso aqui, véi. E parece que, assim, fica até o dia inteiro assim, se põe aí e a temperatura fica aí o dia inteiro. E por que que você não faz? Cara, eu tenho um problema cardíaco que eu não posso fazer. De onde você viu isso? 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 É nossa, né? Se for assim, nenhum polívio não vai entrar. Ô, dona, você já fez banho de gelo alguma vez? Não, de gelo não. Só de... Cara. Mano. É impossível ficar 15 minutos aqui. Pô. Caralho, bicho. Deixa o braço aqui. Começa a doer o braço. Queimar, mano. Queimar. Mano, é bizarro. Olha, esse fica até... Você tá de movimento aí. É bizarro. Mesmo treinador, pá. E aí, como que tá o teu intratreino aí, Bofe? Cara, eu vou fazer agora o meu pré-treino. Eu tô com 50 gramas de carboidrato já aqui. Aí eu tenho 10 de creatina, 10 de glutamina e 15 de aminohard. Depois eu tomo também o pré-treino aqui pra dar um pump e tal. E em pré-treino eu tô com 50 gramas de carboidrato e o aminohard também. Esse aí já tá pronto lá. E agora eu vou fazer o pré-treino que a gente vai começar. Isso no dia de costas, né? Porque o milus alterna, né? Isso. No dia de peito eu tenho 75 gramas. Hoje costas 50. O que ele quer trazer, eu preciso trazer mais volume de peitoral. Então ele joga mais carbo ali e a gente enche mais. Quando é um monstro que quer ver uma evolução, ele joga um pouco mais de carbo? Mais de carbo, é. O meu de peito é 120 gramas de carbo por 20 gramas de aminohard. Mas vocês estão na mesma fase praticamente, né? É, eu vou tomar uma transição agora pra começar um pré-contest e o Cruze vai ficar no off, né? Total. É isso. Isso aqui ó, isso aqui é um pré-treino com 11 comprimidinho. Aí ó, complexo B, maca peruana. Cabeína, leucina, BCA, isso aqui é um conjunto com cafeína. Isso aqui, pra que que serve? Pra deixar o piu-piu durinho. É isso aí. Salve rapaziada, mais um vídeo no canal. Hoje treino de costas. Bruno não arregou, então a gente trouxe reforço. Leandro Pérez, eu, Poffe, Leandro Pérez. Quem arregar, rodizinho já. Não pode comer, então ele passa pro Braguinha. Hoje quem vai puxar o nosso treino é o Cruze. Então se você tá gostando desse tipo de vídeo que a gente tá soltando no canal, mais informativo, mais de bastidor aqui da Dark House, curte aí, deixe seu comentário de qual treino que você quer ver dos monstros aqui dentro. Então a gente começou no pull down na corda, que é um exercício que trabalha bem latíssimo no dorso, pra preparar eles pra depois a gente partir pra uma remada curvada com halteres. Entendeu? Já pra não chegar agressivamente na lombar dos caras, entendeu? Então você vai preparando eles pro próximo exercício seu do estouro. Um, dois, quatro, três, dois, uma. Você gosta de trabalhar muito essa parte de controle, né? É isso. É, você conduz a carga, não a carga te conduz. No momento da contração você não fazer a alavanca, né? Você conduzir a carga. Entendeu? Você tem que fazer conexão neuromuscular, né? Senão você acaba ativando outros músculos que não... Não é objetivo envolver na ação. Não é objetivo envolver na ação. Puta de pariu. Esse tipo de treino não pode, né? Já fiz dois, né? Bora. Assim. O Leandro é o parâmetro. O Leandro é o parâmetro da força. Vocês estão muito mais caro, né? Não. Tá fudendo a gente pra caralho. Puta de cheiro aqui primeiro, porra. Tá fudendo a gente pra caralho. O Leandro não é parâmetro pra ninguém. Não é parâmetro. Tá passando fogo, cara. Não, não é. Mas tá passando só faz cinco dias só. Ainda tem bastante ali de energia extra. Foi. Bora. 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 Vamos. Bora. Vamos. Mais uma. Mais uma. O cara meteu 15 ali. O cara meteu 13. Fudei mesmo. Zerandinho ainda, hein? Só que, tipo, essa contagem deveria ser diferente. Porque eu peso 20 quilos a menos com os caras. É injusto isso? Ah, eu falei. Mas você é o chefe. Você tem que dar um exemplo. Aí. Que ideia. Bora. Bora. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. taruganinho já está online. Agora. Olha como ele já sai daquele jeito. Deixa na daqui. Vamos. Bora. Vagam por limpa, caralho. Vamos. Mais duas. Vai chegar lá embaixo. Bora. Mais uma Depois que ele tiver seco, qual foi o apelido dele? O Leandro? Agora é gordão Você sabia que o Leandro teve que cadastrar outra facial para entrar no condomínio de casa? Só um pouco eu não falo mais É verdade, teve que cadastrar outra facial porque não entrou no condomínio de tão gordo que ele estava Não, fala Leandro, se defende aí Você já estava num dia ruim, pô Não, falou assim Tem como separar o carro mais pra trás? Ei, caralho A gente iniciou com o pull down Pra preparar eles, aquecer bem, irrigar bastante de sangue Agora a gente vai pra um exercício Que vai trabalhar bastante a parte lombar Que vai exigir bastante deles E aí depois a gente vai só finalizar com um cabo daí Então, na grande, na verdade, o exercício chave do treino vai ser essa remada curvada com o Altesis Onde vai exigir bastante da lombar e da força deles Caralho, esse pump que o bof tá, mano Mano, ele tá assim, tá bizarro, né Mano Não sei O que você tá fazendo? Tá parecendo Obrigado Tô 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 O que a gente tá fazendo? Porra, velho Eu não fui, segredinho Segredinho do Milus, né Cruz? É, então Eu vou contar com o stakari que nem diz o Bruno Só que ele tá escondendo pra mim só, né Já tá passando pra você O Bruno também, porra Dobrado Não, porra, velho Olha o jeito que tá, o pump eterno Fez bom exercício Assim que é bom Não, já era, moleque Não, 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 não E até vocês podem se perguntar, pô, mas o treino em 3 rende? Eu acredito que seja o tempo ideal de descanso, entendeu? 4 é demais, 3 é o tempo ideal para você 2 fica curto ainda 3 é o ideal 3 é bom Uma média do que, Curios? Uns 2 minutinhos? 1 minuto e meio, 2 minutos Depende do exercício, mas 1 minuto e meio, 2 é o ideal Para fazer a série bem feita, recuperar o folha Eu vou explicar para vocês o porquê que eu não estou utilizando a barra com a pegada supinada ou pronada E sim com o halteres Muitas vezes o atleta, nesse nível que eles estão, eles já tem um pouquinho de picondilite E com o halteres, você consegue moldar a sua pegada para você não sentir dor Entendeu? E a diferença de você fazer unilateral para os dois juntos É que eu quero exigir um pouco do condicionamento físico deles também E gerar um desconforto, porque eles já estão muito habituados a fazer unilateral, unilateral, unilateral Então, sempre tenta fazer na sua academia aí, tipo, 3 semanas unilateral 3 semanas os dois juntos, que você vai sentir uma evolução muito grande na carga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, vai em cima 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, vai em cima Você filmou a cara deles? Depois, tipo assim, agora minha vez? Filmei Como é que estava? Bem triste Quantas que ele fez? Quantas? 16 repetições. Tá, mas como na anterior eu fiz mais, então eu tô... É, o mega ligeiro, né, se não. Vamos, bora. Boa! Boa! 3, bora! Vamos. Bora! 6, bora! 7, bora! 8, 9, 10, bora! Mais 4, vamos! 1, bora! Boa! Boa, bora! Boa! O meu barco já tava grotando. A ideia aqui é não ficar muito pra trás. Sim, Gui. 16, 15, o Leandro fez? É. Empresário, bodybuilder, pai de família e... Treinador. 20 quilos mais leve, treinador. Pai de dois, um casalzinho. Daquele jeito. Bora! Bruto! 1, vamos! 2, vai! 3, 4, vamos! Vamos! 5, 1, 6, vamos! 7, 2, 1, vai! 6, 8, 2, 5, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, é! 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1… Quase desmaiei, tá bom. Boa. Desde a toque, o Donário sempre desistiu. Eu conheço sangue no olho. Eu conheço o Donário das antigas. Donário é casco, mano. Não dá pra mexer com esses caras aí, mano. Falei. Por que as farinhas com 20km? Não, é verdade. Não se interessa. Romp. 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 Bora. Baca do pé. Bora. Puxa! 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 Não consegue! Não consegue nem fazer nada! Não consegue nem fazer nada! Deixa eu ver! Calma! Não vai! Eu não consigo pegar aqui! É bom que encaixou, né? Puxa! 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 Vamos! Puxa! 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 O Donair vai escolher o último exercício! Acabou no bof? Tem mais uma Donair! Tem que fazer! Mas o último exercício é ele que escolhe! Tá com dois pontos na frente! Cruz! Três exercícios apenas! Pra mostrar que com três exercícios você conseguiu extrair o máximo! É que não é a quantidade! É a qualidade! E até a falha! É isso! A cidade fudida! A gente fez praticamente até a falha lá desde o começo! Não tava na falha! Mas tava sobrando bem pouquinho! Na última desgastou! Depois a remada desgastou demais! Certo! E aí geralmente quando você pega costas assim que você gosta de dividir! Como que você trabalha essa metrologia? É! Normalmente costumo sempre alongar pra preparar né! Daí você parte um pra remada bem agressivo! Como ali basicamente quase acabou o treino né! E pô! Como há uma compressão muito grande nos discos vertebrais! Mas o ideal é você transferir já! Pra um que vai alongar e relaxar bem a lombar! Pra daí finalizar com uma remada baixa! Ou algo bem mais tranquilo! Explorando daí um pico de contração daí! Pra finalizar! É isso! Que a gente aproveitou o máximo de cada repetição! O máximo de cada série! Cada exercício! Então a gente não entrou em nenhum exercício desconcentrado! Então isso faz muita diferença! Porque daí você consegue manter o tempo inteiro controlado! Sem roubar! Daí você consegue aumentar a intensidade no ponto certo! Bora! Um! Três! Vai! 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 Um! Três! Dois! Três! Três! Vamos! Vamos! Dois! Três! Segurar! 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 Três! Segura! Três! Segura! Três! Três! Levanta! Um! Um! Dois! Três! Um! Dois! Três! Mais uma! Um! Dois! Três! O que você tá achando aí, segundo o treino, que a gente reúne já, pessoal da Darks pra treinar, pegada de treinar? Cara, é muito bom, porque eu conheço o Cru já há bastante tempo. E a gente sabe quando o cara é atleta raiz, assim, traz essa essência nos treinos. E é bem a pegada que eu gosto, é extrair o máximo de cada série, de forma eficiente, né? Então tu vê que ele vai progredindo a carga, puxa bastante, mas ele cuida sempre bem o movimento, a cadência, tudo, pra não perder o controle, né? Não é jogar o peso, é arrastar o peso, é contrair o músculo, sabe? Tá? Top demais. Vai, dona, vamos? Dois, três, três. Um, dois, três, baixa, 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 baixa. Mais um. Nossa senhora. É que ele tá com a mão dele fugindo, porque ele tá subindo a escábula. Só que agora se a gente trocar a pegada... Beto, meu. É até legal você ter falado isso pra te perguntar se eu vou puxar em qual altura, mais ou menos, nessa rebada. Bem baixo, porque você tem que deixar teu ombro bem em depressão. Você quer trabalhar a parte baixa da lombar, então você tem que jogar o cotovelo lá, como se fosse jogar no bolso, né? Entendeu? Se você deixar alto... É que ele tá subindo. Um, dois, três. Um, dois, 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 dois. Um, dois, três, acelera-se. Um, dois, dois, quatro. Um, dois, três, acelera-se. Um, dois, três, acelera-se. Um, dois, três, acelera-se. Um, dois, três. Um, dois, três, acelera-se.